Aplausos Aplausos Parahausos Arrocha Bora, bora兵 Mete a cabeça dela para o chão Vai subindo agora Sobe agora Mete a cabeça dela para o chão Aperta Baixa ao teu corpo Baixa ao teu corpo dela para o chão Roda Roda para a tua esquerda e do postula. Mendoow Agora que ela vai bater Continua. Não solta Ria Não solta Sobe o guarda e baixa ela um bocadinho Bora, puxa para baixo que ela vai bater, arrocha, arrocha, bora Bia, bora, continua, ela vai bater Bia, não perde a pegada aí, continua, sobe mais as mãos lá em cima, falta mal, isso, vamos lá, continuas, justos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Cruça, 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 fora,варa E é o contrário, Beatriz. Beatriz, a pegada é ao contrário, a pegada é ao contrário, Bia, Bia, esquece-se de ir lá dentro, raste-a-me. Bora, segurou, bora, 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 bora. E é o contrário, bora, 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 bora. E é o contrário, bora, 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 bora. Deixa eu colocar o braço para passar, Bia. Mete o braço para dentro. Espira, Bia. Minerita, Martín, fora do meu salão. Última chamada para inscrição absoluta em turão negro e marrão. Minerita, Martín, fora do meu salão. Minerita, Martín, fora do meu salão. Fecha agora. Fecha agora. Não abra guarda, Beatriz. Não abra guarda. E aí, Valente, Findriz, Findriz. Agora arrem� aisle. Sele. 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 Sele me nota com. Obrigado.